Vai! Para tudo, alô de Jembruno Prado, alô M7 É putaria, é putaria que elas querem Eu quero ver a bunda mexer A gente manda os fluxos, explodindo tudo, explodindo tudo, caralho Vai! Putaria braba que nós perde, elas obedecem Ritmo dos fluxos é Bruno Prado, M7, M7 Putaria braba que nós perde, elas obedecem Ritmo dos fluxos é Bruno Prado, M7, M7 O baile tá louco, elas tão embrasada, quer toma, toma, toma O baile tá louco, elas tão embrasada, quer toma, toma, toma Isso é um baile do M7, isso é um baile do Bruno Prado Hoje o bonde tá pesado, mas vai te pegar boludo Se tu tá querendo, então toma, 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 toma Se tu tá querendo, então toma, 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 toma É o M7, é o Bruno Prado, e é o Andreuzinho Ah, a partir de agora, o bar não tá sozinho É, lasca, botaria, eu vou mandar no sapatinho Senta no pau, Sapirana, senta no pau devagarinho Oi, oi, senta no pau, Sapirana, senta no pau devagarinho Oi, oi, senta no pau, Sapirana, senta no pau devagarinho M7, bota ela pra mama, que ela faz um catball Bruno Prado, bota ela pra mama, que ela faz um catball E ela deixa o peru babado com a maquinha do batom E ela deixa o peru babado com a maquinha do batom Oi, eu quero ver a bunda mexer A gente manda os fluxos, explodindo tudo, explodindo tudo, cara Oi, putaria braba que nós pede, elas obedecem Ritmo dos fluxos é Bruno Prado, M7, M7 Putaria braba que nós pede, elas obedecem Ritmo dos fluxos é Bruno Prado, M7, M7 O baile tá louco, elas tão embrasada aqui, toma, toma, toma O baile tá louco, elas tão embrasada aqui, toma, toma, toma Isso é o baile do M7, isso é o baile do Bruno Prado Hoje o bonde tá pesado, nós vai te pegar bolando Se tu tá querendo, então toma, 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 toma Se tu tá querendo, então toma, 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 toma É o M7, é o Bruno Prado e o Andreuzinho A partir de agora, vai não tá sozinho É, lasca, putaria, eu vou mandar no sapatinho Senta no pau só piranha, senta no pau de vagari Oi, oi, senta no pau só piranha, senta no pau de vagari Oi, oi, senta no pau só piranha, senta no pau de vagari M7, bota ela pra mama que ela faz o catball Bruno Prado, bota ela pra mama que ela faz o catball Que ela deixa o peru babado com a maquinha do batom